Pessoal, e aí gente, tudo bem? Pessoal, olha, hoje eu vou fazer o sorteio da rifa, tá? Aqui tá as Falaenops, as hastes que eu mostrei aquele dia que já tava saindo, elas já cresceram bastante, ó, tá nos botões, ó, essa aqui tá nos botões. Essa é a Puxérrima, ó, Falaenops Puxérrima, deixa eu pôr aqui. Essa aqui é a Dorothy, que eu falei pra vocês que eu não sabia se era cerulha ou não, a imagem pequenininha, né, ó, mas dá pra ver que tá no botãozinho, já cresceu também, né? Olha só, que lindinha, olha, é muito linda, cresceu, né? Ela é a Dorothy cerulha, tá? Então já tá bem grandinha, já começou a sair mais raiz do que aquele a outra vez, porque aqui é muito ruim pra mostrar a imagem, né? Mas eu preciso fazer aqui desse jeito porque... por causa do celular, tá? Porque como vocês veem aqui, o nome de vocês vão tá aqui. Essa aqui é a Joy, né, ó, tava com a raizinha, tá? Que aqui é ponta verdinha, ó. Olha o tamanho dessa outra raiz que tá saindo. Então ela tá muito bonita, as folhas verdinha, verdinha. Essa aqui também já tá saindo ali, eu pensei até que ia ser uma haste, bem aqui, mas não é haste, é uma baita de uma raiz bem grande, né? Olha só que linda, tá saindo folha nova depois daquele dia. Então elas estão todas muito bonitas. Até essa aqui tá com as raiz bem grandes, né, ó, com aquelas raiz grandonas, com as pontas verdinhas, né? Não dá pra mostrar bem direitinho por causa disso, né, ó. Tá vendo? Bonita, bonita. Essa aqui tava com duas hastes, né? Uma já tá com botõezinha, a outra também. Então elas estão lindas e maravilhosas, tá bom? Vamos fazer, gente, o sorteio, tá? Boa sorte pra vocês, tá, pessoal? Muito obrigada por ter participado, tá? E eu desejo toda a sorte do mundo pra todos vocês que estão participando, tá bom? Eu vou passar aqui, tá? Assim, ó. Ó, tá? Os nomes de todo mundo tá aqui, ó. Tá vendo? Ó que lindo, ó. Todo mundo, olha, tá vendo? Então nós estamos passando. Ó o tamanho das raízes, parece linha, né? Mas não é não, tá aqui embaixo as raízes delas. É uma raiz bem grandona. Então vamos passando aqui. Nome de vocês. Viu bastante, pessoas compraram, né, ó. Postei o vídeo lá no grupo essa semana, né, pra todo mundo conferir, né? Se tava faltando alguma coisa, se tinha alguns nomes escritos errados, algumas coisas nesse sentido, tá? É, ó. Tá vendo? Então, gente, vamos fazer o sorteio. Boa sorte pra todos vocês, tá? Então vamos lá. Onde que é? Aqui. Sortear, né? Ai, até meu coração acelera. Boa sorte, gente. O sorteio... O frete é por minha conta, tá, pessoal? Vamos lá. Sortear, boa sorte, gente. Boa sorte mesmo. Pronto. Sorteei. Vai carregar. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Lúcia de Jesus Oliveira. Lúcia de Jesus Oliveira. Viu, Lúcia? Você que foi a sorteada, tá? Lúcia de Jesus Oliveira, tá? Parabéns, Lúcia. Parabéns, tá? Ó, vou mostrar pra você de novo, ó. Tá vendo? Essa aqui é a Falaenópolis. Ludmaniana, tá? Essa daqui, ó. Tá vendo? Com folhinhas novas. A Joy, já pegadinha no tronquinho. Bonitinho. Você não vai precisar mexer. Se você quiser colocar no cachepô, né? Até aqui assim, né? No cachepozinho de madeira. Deixar esse tronquinho aqui pra cima. Você pode. Porque ela já tá pegadinha. Essa daqui é uma toceira, ó. Com várias mudas. Bastante muda. Enraizamento perfeito. E com haste floral. Essa daqui, né? Dispensa comentário, né? Olha só que coisa mais linda do mundo, né? Então, são essas quatro, tá? Lúcia, parabéns, viu? Gente, muito obrigada. Obrigada por tudo, viu? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente.